Eu lembro bem daquele dia e o que aconteceu Eu lembro de ver minha fraqueza falhar na missão Eu implorei pra te poupar mas nada aconteceu E eu só consegui suplicar, largue meu capitão Pare com isso por favor, eu tô te implorando No fim só consigo chorar o que tá acontecendo Se afaste do capitão, não tá funcionando Pare, 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 o que cê tá fazendo? O seu cadáver ali na frente e eu sem reação Eu sou tão insignificante, é só isso que digo De que vale toda essa força e essa ganância então Se eu não saber, minha amada, o meu melhor amigo Eu já tentei te matar e você me perdoou Você me deu um motivo quando eu não queria viver Então mesmo que eu morra ou entre no purgatório Eu sinto que ainda vou estar em dívida com você Eu lembro bem daquele momento Memórias ao vento e sem você aqui Vítas vão e vêm todos os momentos Eu sei, é minha culpa, ele tá desse jeito Eu sei, é tudo por causa desses meus erros Eu sei, que nada vai apagar esse trauma Eu só quero é ver o sorriso daquela que eu mais amava Só que eu fui tão inocente em querer reviver ela Sei que tudo exige um preço, mas quis enganar a lei Eu tenho total certeza, aquele rosto não era dela Não era a minha mãe, aquilo que eu transmutei Havia tanto sangue, minha perna sumiu Eu não enxerguei meu maninho, só sangue no chão Eu me entrego meus braços e tudo que está comigo Mas eu imploro, por favor, devolvo meu irmão Eu tinha um olhar tão sem vida depois disso tudo Eu me odeio por ter feito ele sofrer no mundo Mas eu te juro, mãe, eu não tentarei mais Prometo, deixe a sua alma descansar em paz Lembro bem daquele momento Memórias ao vento e sem você aqui Vítas vão e vêm todos os momentos E o cor do sol eu lento Só com minha culpa aqui Eu não sei se eu fiz o certo Eu não sei se eu fiz o errado Espero que Deus me perdoe Pois não perdoei meu pecado Assombrado até o dia da minha morte Lembro de cada nome, eu me lembro de cada corte Eu fiz a minha escolha e aceitei a consequência Matar meus sentimentos, essa foi minha sentença A diferença é que eu pensei em você primeiramente Eu impunhei minha katana e ali parei de chorar A espada era tão leve, mas pesou tão de repente Pai, me desculpa por isso, eu nunca vou me perdoar E agora eu te espero, liberte seu triste irmão Eu sei que os nossos pais eu não vou poder encontrar Pois eu não mereço ir para o lugar que eles estão Mas não importa onde eu esteja, só que eu sempre vou te amar E eu lembro bem, daquele momento Memorias ao vento, sem você aqui Vidas vão e vem, todos os momentos Focados ao elente, só com minha culpa aqui Vidas vão e vem, todos os momentos